Há mais de 20 anos a Sleep Home faz você dormir muito bem. Você vai encontrar aqui uma grande variedade de colchões, marcas importadas renomadas como a King Cole, a Simons. E além disso, eles têm 20 anos de mercado. E essa loja agora fica no Água Verde, na Brigadeiro Franco, esquina com a Chile. Então eu fico convido para você conhecer toda essa variedade e preços especiais, né Carmen? Com certeza. Estamos aqui com esse conjunto da Inducol, molas ensacadas com a borda toda encapsulada à volta. Tecido dele qual é? Tecido dele na fibra natural de bambu, pílula no visco elástico. É um colchão firme com bom conforto. Qual medida? 1,38 por 1,88. Agora presta atenção no preço especial, hein? De R$ 1.422 por apenas 10 parcelas, de R$ 119 e tem várias outras promoções. Eu te convido a vir correndo até a loja. São cinco lojas em Curitiba, loja em São José, em Ponta Grossa. Essa aqui fica no Água Verde, na Brigadeiro Franco, esquina com a Chile. Qual o telefone, Carmen? 30-42-22-22. Sempre home, tem preço, tem qualidade pra você dormir muito bem. Aproveita.